A tua obra de amor A tua obra de amor contarei Ó glorioso Jesus Que os pecados perdoas direi E que do mundo és a luz Vem, Rei eterno Vem, Rei da glória Meu coração Abençoa Unge meus lábios E anunciarei O evangelho Na graça sem paz Revelará Teus mistérios, Senhor A todo aquele que crê Pelo Espírito Consolador Concederás Concederás Teu saber Vem, Rei eterno Vem, Rei da glória Meu coração Meu coração Sem paz Por Tua graça Me testes Me testes A vida A vida e o amor Certo Abençoa 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 Santo Santo, Santo Santo, Santo Deus Onipotente Sempre Sempre Abençoa 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 Santo, 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 Deus onipresente, reúne-se em Teu, eu Te honrarei. Santo, 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 todos os meus remidos, com louvor Te adoram em todo lugar. Anjos e acanjos cantam reunidos, todos se prostram para Te adorar. Santo, 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 Deus de amor pedos. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo Amém. O Senhor é minha vida, com prazer te vou louvar. És a chuva, amor, querida, que na luz me faz cantar. Só a ti, ó Deus, adoro e louvores te darei. Com os santos no socorro, pois tu és o excelso Rei. Meu Senhor, a tua glória faz resplandecer em mim. Sobre o mal, terei vitória, por servir-te até o fim. Fome e sede de justiça Minha alma tem, Senhor Vem falar-lhe das delícias do teu Rei no desplendor. Amém. Amém. O Senhor Jesus passava Com Ele ia na multidão Eis que o céu, junto ao caminho Esperava por compaixão E ouvindo o que se falava Sobre o nome de Jesus Levantou-se e foi ao bom bem Esperava receber a Deus A palavra habituosa Não esperava, não a escutou A visão lhe foi restaurada E por fé também se salvou Libertando por Jesus Cristo Dava glória ao grande Deus Exaltou o peste divino E seguiu os passos meus Jesus Cristo Jesus Cristo É o mesmo Entre os fiéis Também está E quem crer Verá Sua glória Seu favor Por certo Por certo Terá Ele é A luz A luz Preciosa Que dos céus Deus enviou Quem Quem Enquanto Quem Enquanto Essa luz É a luz Iluminou A luz A luz A luz Meu Enquanto Melhor A luz A luz Bruna Quando vier do céu Cristo Jesus o Rei O mundo tem o céu Vencido eu terei Repouso celestial Em vida eterna Receberei de Deus A quem me consagrei Consiste o meu viver Em me agradar a Deus Em revestir-me aqui Na vida lá dos céus O mundo tem o meu E só luares Do que me amou Com sangue e dor Pagou os seus dias Bendito é o Senhor Meu Redentor Jesus Que pelo seu amor A glória me conduz O saldo seu poder A quem me faz crescer Bendito é o Senhor Que é a vida A glória me conduz Um peregrino Que pelo seu amor Que pelo seu amor Em breve irei Viver ali Viver ali Unido As fiéis De Deus Que alegrias Que alegrias Sem igual A te sentir Meu coração Terem repouso Terem repouso Etenal No fim da peregrinação Inigualável Calardão Espero em breve De alcançar Divina Divina Consolação Consolação Junto aos fiéis Vou te resfrutar Que alegrias Sem igual A te sentir Meu coração Terem repouso Terem repouso Etenal No fim da peregrinação Terem repouso No fim da peregrinação Virei Virei a matra Etenal Darei louvor E sem cessar Adeus O Pai Celeste Que alegria Sem igual Sem igual A te sentir Meu coração Terem repouso Etenal No fim da peregrinação Regrinação Que alegria Que alegria Que alegria Que alegria Sem igual E sentir o meu coração Verei repouso eterno No fim da peregrinação Um dia, eu estava em casa muito triste, irmãos Muito triste Peguei meu inário Peguei meu violão E comecei a louvar a Deus com esta canção Deus começou a me visitar E me tirou daquela prisão Me arrancou daquela tristeza Se você se sente triste agora Angustiado agora Cante Louva o teu Senhor Deus te arrancará dessa prisão também Glória a Deus Ó Salvador Que de Deus recebeste Todo poder sobre a terra e os céus Vem aumentar a virtude celeste Neste meu ser Para a glória de Deus Ó Redentor Que abriste a porta Do santuário eterno de Deus Dá teu servo a paz Que conforta Que prometeste A todos os teus Filho de Deus Tu venceste a morte E viva está Para sempre Senhor De ti espero Quero também Esta sorte Ressuscitar Para o reino de amor No transcorrer Esta minha existência Quero honrar Quero honrar-te Ó meu Redentor Quero um dia Estar Na presença Do grande Deus E fiel Criador O que é o reino de amor O que é o reino de Deus Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Oh, não busques ansioso Paz no mundo enganador Pois é só Jesus quando o Senhor Oh, verás Consolador Ao Senhor Jesus entrega Tua mente e coração Pois o mundo só te leva A eterna perdição Ouve bem Jesus te chamar Para te regenerar Com celeste amor te ama E desejas te salvar Ao Senhor Jesus entrega Tua mente e coração Pois o mundo só te leva A eterna perdição Pelo mundo tem andado Longe do teu redentor Não mais sirvas ao pecado Serve a Cristo teu Senhor Ao Senhor Jesus entrega Tua mente e coração Pois o mundo só te leva A eterna perdição Tua mente e coração 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 Glorificarei, glorificarei Ao Senhor Jesus e a Deus o Criado Sendo eu bem-vindo Separado estou Para a glória do Senhor Com perseverança aclamo ao Senhor Esperando dele força e fervor Nas tribulações serei o vencedor Pois Deus ouve o meu clamor Glorificarei, glorificarei Ao Senhor Jesus e a Deus o Criado Sendo eu bem-vindo Separado estou Para a glória do Senhor A gloriosa paz que a reine alcançar Se seguir a Cristo Se desanimar Nada neste mundo pode se guardar Com a glória do Senhor Glorificarei, glorificarei Ao Senhor Jesus e a Deus o Criado Sendo eu bem-vindo Separado estou Para a glória do Senhor Glória do Senhor Jesus Glória do Senhor Jesus Glória do Senhor Glória do Senhor Deus no seu lar espera O filho que perderá E que amado era Pródigo, filho, vai Ó, vai a Deus se clama Ó, Criador de alma O seu perdão embora O seu perdão embora Pródigo, filho, vai Ó, Deus Ele vencer com sede Cristo por ti intercede Se te arrepender Se te arrepender Bem te darás Dos céus Seu filho Deus Perdoa Muito Abençoa De bênção De bênção O coro boa Pródigo, filho, vai Ó, vai a Deus se clama Ó, vai a Deus se clama Ó, Criador, te ama O Criador te ama Verdão implora, pródigo, filho, falha a Deus. Ele nasce com sete, Cristo por ti é sete. Se te arrependeres, investigarás docez. Deixa a incerteza e toda a tristeza. Com Deus terás riqueza, pródigo, filho, falha. Ó, vai a Deus e clama, ó, Criador te ama. O seu perdão implora, pródigo, filho, falha a Deus. Ele nasce com sete, Cristo por ti é sete. Se te arrependeres, bens te darás nos céus. Amém. 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 Os talentos Jesus nos tem dado Pãos celestes de grande valor Nós devemos com todo cuidado Granjeá-los servindo ao Senhor Granjeai, granjeai os talentos Sobrou muito o Senhor vos morar Finge-ai e estás sempre atentos Eis que Ele à porta está Se em tudo nós formos prudentes Ser fiéis com o Senhor nos achar E daremos Seus bens permanentes No repouso da glória sem par Granjeai, granjeai os talentos Sobrou muito o Senhor vos morar Vigiai e estás sempre atentos Eis que Ele à porta está Dirigentes, obreiros, sejamos Pois os frutos Jesus vai pedir Os talentos jamais escondamos Se quisermos a glória fluir Granjeai, granjeai os talentos Sobrou muito o Senhor vos morar Sobrou muito o Senhor vos morar Sobrou muito o Senhor vos morar Vigiai e estás sempre atentos Eis que Ele a porta está Há uma pátria perfeita em beleza Pátria eterna, sublime de amor Nesta pátria de enfim da riqueza Tudo tem de eternal esplendor É nos céus, é nos céus Esta pátria de vida e de amor Nela está nosso Deus E Jesus, nosso amado Senhor Adeus Pai, o louvor Tributaremos E a Cristo, o reino divino É um dia que ao céu subiremos Viveremos uma glória eterna É nos céus, é nos céus Essa pátria de vida e de amor Nela está nosso Deus E Jesus, nosso amado Senhor Ao Cordeiro de Deus Cantaremos Cantaremos Nesta pátria divino O louvor O louvor Congregados Nela está nosso Deus Nela está nosso Deus Nela está nosso Deus E Jesus, nosso amado Senhor Nela está nosso Deus Amado Senhor Nela está nosso Deus Amado Senhor 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 Ele é a cidade que ao céu vai Ele é o que guia a minha camisa Su mano fiel Mano de poder Me faz triunfar Me faz habitar En si o céu Cristo Jesus Me ajudará Su sombra amiga Me cumprirá E nenhum mal me molestará Mis pies aqui No tropezará Sus ángeles Dios Mandará Con poder Y me sostendrá Cristo Jesus Me ajudará Nada Portanto Me detendrá Nada Aqui E me inquietará Con mi Señor Paso a paso Como Victoria Tendré Coronado Seré Por Quien Me Amo 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 Amém. Se nós fizermos tudo o que nos manda, Jesus Cristo, nosso Redentor, Chama-nos a todos de amigo, Deus somente andeus em amor, Jesus Cristo, Jesus Cristo, é o amigo celestial, Amoroso e compassivo, é o amigo sem igual. É este amigo que nos acompanha na jornada rumo ao lar de Deus, É Ele que nos fala dos tesouros, que iremos desfrutar nos céus, Jesus Cristo, Jesus Cristo, é o amigo celestial, amoroso e compassivo, É o amigo sem igual. Seus sábios e gloriosos mandamentos, Jesus Cristo, Vem nos ensinar, um dia ouveremos face a face, Ele mesmo prometeu voltar. Jesus Cristo, Jesus Cristo, é o amigo celestial, amoroso e compassivo, É o amigo sem igual. É o amigo sem igual. Jesus Cristo, Jesus Cristo, é o amigo celestial, amoroso e compassivo, É o amigo celestial, amoroso e compassivo, O Salvador, universo e compassivo, é o amigo celestial, amoroso e compassivo, É o amigo celestial, amoroso e compassivo. Sivo com amor, por sua vida tenho real consolação. Que vive é pensando, Jesus o Redentor, pois sua voz eu sinto no coração. Jesus, Jesus, habita em meu coração. Anda com ele, minha filha voz, é para mim um prazer. Jesus, Jesus, autor da salvação. É a fonte eterna do saber e a vida do meu ser. Em mim se manifesta a vida de Jesus. Por fé estou unido ao Pai Celestial. E nada deste mundo agora me seduz. Pois Cristo me separa de todo o mar. Jesus, Jesus, habita em meu coração. Andar com ele, ouvir minha voz, é para mim um prazer. Jesus, Jesus, autor da salvação. É a fonte eterna do saber. É a vida do meu ser. Júbila, sim, júbila. E canta, ó cristão. Alegremente exalta a Cristo, excelso Rei. Bem perto já se encontra a Tua redenção. Conserva a Tua redenção. Jesus, 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 habita em meu coração. Andar com ele, ouvir minha voz, é para mim um prazer. Jesus, Jesus, autor da salvação. É a fonte eterna do saber. É a fonte eterna do saber. É a fonte eterna do saber. É a vida do meu ser. É a fonte e da salvação. Obrigado.